A Liga Nacional de Futsal já está em sua sexta rodada e para não perder nada do melhor futsal do mundo, você fica ligado na LNF TV no YouTube. São jogos ao vivo, com imagens e o melhor de graça para você. No sábado, o Cascavel recebe o Corinthians e o Atlântico encara o Jaraguá. Essas duas partidas têm transmissão da Cazé TV. Na segunda, o Fosmed Forças contra o Taubaté, ao vivo no Sport TV. E todas, todas as partidas mesmo, você assiste na LNF TV no YouTube. Não perca, LNF, o melhor futsal do mundo.